Otávio Rascão, nosso presidente do PDT de Araruama, Luiz da Saúde, presidente do PDT de Iro de Abreu, Zé Mauro, aniversário e antes do dia, parabéns, bota a camisa, PDT de Búzios, Mirinho, PDT de Araruama, Luiz da Saúde, PDT de Arraial do Cabo, Tom Boca, nosso novo presidente do PDT, PDT de Rio das Ostras, Gilberto, professor Gilberto, aqui professor Gilberto, PDT de Cabo Frio, presidente Daniela, PDT, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Marcileta em sessão em Guaba hoje, tem alguém do PDT de Guaba aí? Chegou alguém de Guaba? Ainda não. Então está faltando em Guaba, é isso? Deixei de chamar algum representante de diretório aqui da nossa região. Presidente do PDT de Araruama, nossa querida vereadora Elisa de Saquarema, vereadora Elisa, emprego a deputada estadual. Mais alguém aí que eu tenha esquecido? Hein? Bom, Luiz... Representando o nosso presidente nacional do PDT, ninguém melhor do que seu filho, Léo Lupe. Olha aqui, nosso querido Zé Bonifácio já está chegando. A gente vai começar aí pela ponta, dois minutinhos para cada um fazer a sua saudação. E o Rodrigo vai sentar um pouquinho, vai descansar. Bom, depois eu vou chamar uma foto. Eu queria registrar aqui a presença do pré-candidato a deputado federal, doutor Paulo César, amigo pessoal do Rodrigo, nosso. Do pré-candidato a deputado federal do PSD, Flávio Tizil, nosso querido Tizil. Então, está me dizendo aqui o Brendo, da Juventude Arraial do Cabo, também pré-candidato a deputado federal. Queria convidar aqui para perto na mesa, nossos vereadores. Vou começar pelo vereador, líder do governo, nosso na Câmara Municipal, querido amigo, vereador Alexandre da Colônia, e os nossos pescadores. Os vereadores, o doutor da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, aqui à frente, para depois dizer uma palavrinha, nosso querido amigo Caio Piana. O homem que revolucionou a política em campo, que foi para Casis, pré-candidato a deputado federal. Querido amigo Vitor Júlio, pré-candidato a deputado estadual do MPD. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem também, minha querida amiga de Iscararuama, já chegou? A Letícia, você está aí? Denise, você está aí, meu amigo? Tem para cá, meu irmão. Denise Estevam, presidente do MPD, João da Barra. Vereador de Armação dos Búzios, Rafael Pessanha. Chega para cá. Rafael Pessanha, não. Rafael Braga. Então, aqui, o goleador 20 quilos. Cada presidente fala dois minutinhos. Começando aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o professor Gilberto, de Rio das Ostras. Faço uma salvação trabalhista a todos os companheiros aqui. Você deve dizer que eu sou uma pessoa muito contente por estar aqui nessa mesa, porque o PDT é um artigo que tanto para a presidência como para o governo do estado do Rio de Janeiro tem um excelente nome. Mas, mais do que isso, nós, do PDT, nós não temos somente um nome, uma história, como os dois que a gente entrega a de dados. São pessoas com história, com estrada, como dizia o nosso aluso Brizola. Nós temos propostas. É isso que diferencia o PDT. bons nomes e propostas. E é por isso que eu estou aqui com muitas dúvidas. Com a noite a todos. Obrigado. Antes da palavra do Otávio, ele está se convidado a ver aqui o vereador Pinho, Felipe Herói. Gente, boa noite. Queria iniciar minhas palavras cumprimentando o meu amigo Berim, cumprimentando o Berim, queria cumprimentar os demais companheiros do partido da região dos Lagos, queria cumprimentar meu amigo vereador e hoje secretário de governo Davi, cumprimentando Davi, queria cumprimentar aos demais vereadores presentes, queria cumprimentar os PDTistas de São Pedro Aldeia que me acompanharam, a Ana Edna, a Valusa e a Alberto Amaral, ex-vereador que está se filiando hoje, cumprimentando eles. Queria cumprimentar a todos presentes aqui no dia de hoje. É um momento que estamos entrando aí em momentos importantes para a política do nosso Estado e o PDT já deixa de governar o Estado há muitos anos e coincidentemente, uma coincidência da política, infelizmente, o Estado do Rio caiu muito, caiu muito politicamente no nosso Estado. Estado que sempre foi um Estado de vanguarda na política e ano que vem nós temos oportunidade de resgatar isso no nosso Estado. Com o Rodrigo Neves, que fez um grande governo, um grande governo histórico no município de Niterói, recolocando o Niterói nos municípios com a maior qualidade de vindo do Estado, estamos aqui hoje presentes para nós juntos trabalharmos durante esse ano que falta para a eleição para recolocarmos o PDT e fazermos de novo a história política do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.